Música Estamos agora na programação da Cultural com o deputado federal do Democratas, o Fernando Filho. Esteve em Machados, com 58 anos em emancipação política e fala agora sobre o prazer de estar comemorando com a população machadense, a capital da banana, a sua independência. Deputado, é um prazer recebê-lo conosco. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, cumprimentar a todos da Cultural, do Limoeiro, região. É uma alegria mais uma vez falando aqui com vocês. De fato, marcamos presença nos 58 anos de emancipação política de Machados, atenderam o convite do prefeito Juarez da Banana, do seu vice-silvinho, dos vereadores, uma missa de ação de graça, para a gente poder agradecer pela saúde e pela vida, seguido de um ato político, onde o prefeito anunciou a chegada do investimento através da Codevast, de recapeamento, pavimentação asfáltica, aproximadamente 2 milhões de reais. vai fazer aí intervenção em 36 ruas. Isso sem contar com os outros investimentos que chegaram ao longo do ano de 2021, que foi o primeiro ano de Juarez na Prefeitura, como recurso para a saúde, retroescavadeiras, equipamentos, para poder reforçar a frota da Prefeitura Municipal. E o prefeito reiterou o pedido, né, do projeto que ele está finalizando para a reconstrução do hospital municipal, e nós vamos brigar em Brasília ano que vem, para poder continuar conseguindo os recursos aqui para a cidade de Machados. Deputado, o que a população de Machados, mesmo sem ter votado ainda no senhor, pode esperar para esse próximo ano, 2022? Mais trabalho, a gente vai renovar o nosso compromisso do ano que vem, é um ano eleitoral, que a gente espera poder merecer a confiança do povo de Machados, mas independente disso, como nós já começamos a trabalhar em 2021, nós vamos continuar nessa luta por recursos ao longo do ano de 2022, para fortalecer ainda mais a cidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço. Começamos com o deputado federal pelo Democratas, o Fernando Filho, que esteve na cidade de Machados, nesta segunda-feira, dia 20, presente também o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e o prefeito de Petrolina e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo Democratas, o Miguel Coelho. E a reportagem é de Luiz Corrêa. Muito obrigado pela sua participação.